oi gente esse vídeo de hoje sobre o café as primeiras imagens é sobre uma lavoura de café um rapaz selecionando cuidadosamente os grãos de café depois aparece ele maduro no pé já bem maduro pronto para ser colhido e depois de colhido ele seca eles descascam torram esse café e faz o cafezinho que a gente toma um pouquinho sobre a cafeicultura e aí 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 e aí